É um curso que eu fiz ano passado com duas pessoas e ele tinha muito sobre a gente o que a gente queria falar só que eu retomei ele alguns dias atrás junto com essa oficina e ele começou a fazer muitos outros sentidos pra mim porque pra mim agora o que eu sinto, eu não consigo diferenciar intruso de invasivo ainda pra mim é uma coisa que tá muito no negativo e eu quero muito tentar desconstruir isso e conseguir encontrar a parte boa do intruso também mas no momento ele só tá muito relacionado às coisas que eu tenho experienciado ou que eu tenho percebido que eu experienciei agora por exemplo, pra mim, crescer ainda mais como mulher é uma coisa muito invasiva ou muito intrusa, porque do nada você já é obrigada a ser uma mulher e você ainda é uma menina e essas coisas assim e eu também, depois eu vou falar pra isso, mas enfim esse vídeo eu fiz numa oficina que é de Super 8 que é uma câmera antiga que ela funciona com gatilho assim então cada tomada que você faz, você vai apertando um negocinho assim e já filmou um pouquinho, um segundo aí você tem que segurar pra ficar o negócio inteiro e era uma tomada onde você não podia montar o filme depois era tipo, o que você filmar vai ficar na ordem depois, na hora que passar então ele foi feito em 48 horas com essas amigas numa oficina e foi, sei lá, a gente tava muito intrusa agora em todos os lugares que a gente foi porque a gente meio que fazia uma performance ia lá num lugar aleatório e filmava três coisas e já ia embora as pessoas falavam, tipo, o que aconteceu, sabe? foi uma experiência legal e eu queria compartilhar pode? pode o que aconteceu? Tchau, tchau.